Sai, 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 sai Vai, vai, vem lá, pega lá, pegado lá Pega lá, foi dindo, põe Põe 힘, põe Ih, bom consenteiro, vou lhe dar um pulo Agora eu vou Vem, 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 vem vindo Vem, vem vindo Vamos, Daniel. Não pensa, não. Vamos lá, Felipe. Felipe, Felipe, quando ele vir aqui, puxa para a ponta. Faz ali da bola, faz ali da bola, vamos lá. Vem, Elinho. 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 Calma, 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 calma. Tira, 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 tira. Volta para cima, Romo. Tira aí. Vamos. Vamos. Ei, que é isso aí? Ei, 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 pra que é isso? Pra que é isso? Ei, quem pensou? Deixa o Samuel, deixa o Samuel. Ei, a barreira lá. Ó a barreira. É isso aí? Tá certo aí agora. Tem sal agora. Ó o rebote pro goleiro. Ó o rebote do goleiro lá. Calma! 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 Calma pra sair com essa bola Sobe! A primeira bola no corte passou! Não, não é pra cima, é pra frente Pega ele! Filipe! Fômulo! 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 Vai você! Vai você! Pra frente! Calma! Pra frente moleque! Sem falta! Desce lá rumo! Desce lá rumo! Vai lateral! Parou, parou, parou! Aqui ó! Vem! Isso! Vamos! Vem, vem, vem! A volta agora! Não para aí! A volta agora! Isso! Não Wellington! Não Wellington! Tá fazendo o que aí? Agora! Agora que é pra aí! Vem! Vai sair! Ali ó! Tem que pegar ali ó! Vai sair! Você tem que pegar aqui no meio! Tem que pegar aqui no meio! Tem que pegar aqui no meio! Bora! 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 É posicionado em pé. Nada de recuar. Nada de recuar! Peraí, Pedro! Ei, poxa! Peraí! E atira aí, já atira! Vai jogar! Não, bata! Vai! 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 Vai jogar! Vai jogar! Aparece para ele. Bora! Ei! Ei! Passou a roda! No fundo! Vem, vem! É a 3, é a 2 Vai lá, já cai lá Vamos lá, é lá, tá saindo lá Sai lá, pô, tá saindo lá a bola Olha lá Vai girando a bola, vai girando a bola Vem no meio, vem no meio 2 mil, rebotei 2 mil, que foi a mão É do seu jogo Vai a bater, o corpo na bola, Matheus Vai a bater, o corpo na bola E aí, calma aí, tem que fazer foto Parou, parou meu tio, parou Parou Vamos subir, não quero ver essa mão passar Bota a força de sair E aí, Daniel, Daniel, a bola que vem é tua aí, é tua Ela vai quebrar aí, para aí, para aí que ele vai quebrar aí Fica de frente para a bola, Daniel, para aí, para aí, para aí Vamos subir Não pode errar, não pode errar Como que é o nome dos seis lá? Como que é o nome dos seis? Parou, parou Parou, parou Parou, parou Parou, parou Não, no meio Vem, vem, vem Aqui, olha Não foi nada, não foi nada Ei, 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 ei Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá João Aqui no meio, não vai para a ponta, aqui no meio Tem que grupar aqui, olha, não dá para sair lá Não vai ter ouvido, professor Não, não foi nada, não foi nada O que é? Ah, pede para ele Vai jogar, vai jogar Tu, cala a boca Pé de cabeça Ô, tá errado João, no meio, no meio Fecha ali Parou, parou, parou 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 aí, que não tem sorte Parou aí Parou Vira Certo Parou, dois mil Ó, dois mil Só para fazer o outro Dois mil Vai desplacar, velho Vai desplacar, velho Vai desplacar Quero ver subir, hein Não pode parar Primeiro é nada Ô, ô, Felipe, quer trocar aqui Não, não Bota a força desse aí, velho Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ganha, 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 ganha Vamo, Daniel, volta Vem aqui, vem aqui, vem aqui, Daniel Vem aqui Vem aqui Isso, ó Ó, ó Calma, se faz Boa, João Velho Vem aqui Vai saindo, vai saindo Vai saindo, vai saindo Vai saindo, vai saindo João, aí mesmo, aí mesmo Os dois aí mesmo Édice e João, aí mesmo Vai, vai Vem, vem Vem, vem Vem, vem É, não pode sair, não pode sair aí Não deixa sair aí, vamos ter o nível Nois, nois, nois Vai que ele não vai longe Passou o Rômulo Vamos Ao meio, ao meio, aí Rômulo Aqui, Gabriel Dá no gol, dá no gol Boa No meio, no meio, vamos lá, vamos lá Parou, parou Parou, meu tio Parou Jogar, João Parou, o vizu Vai quebrar Vai quebrar Sobra Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Homem, homem É mesmo Vem Sai 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 Vem, vem Vem, João Vem no meio, João Vem no meio Vem no meio Felipe, dá no fundo É errado Vem, vem Quebra, quebra Primeiro negócio Vem Vem Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vai, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vai, arruma a goia, vai Vem, vim Vem, vim Vem, vim Pede a bola, Daniel. Vamos jogar. Machão, lá fora. Lá fora. Lá fora. Tem que sair, Dona, tem que sair. Vocês trabalham com o Maurício ali ou não? Faz um favor pra mim. É que a gente vai ficar na maca agora. Pera aí, filho. Fala pra ele assim, o Gabriel, que ele ficou de me dar o guarda-chuva que tá no carro dele, ele esqueceu, se chover eu tenho que parar de gravar. Só pedir pra ele, fala assim, o Gabriel tá pedindo o guarda-chuva. Pode ir tranquilo que ele não vai te... Que deu uns pingos aqui, aí se molhar a câmera, fodeu. Pode esperar lá, pode esperar lá. Não, não, não. Não, não. Vai, vai, vai. . 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 Tira, tira, tira Vamos, vamos Tira, tira Tira, tira, tira 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 Tira Tira, 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 tira Tira Tira, 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 tira Vem com ele Vem com ele Vai, Gabriel Não fora Vamos, Elinho Vamos, Elinho Vamos Ei, não adianta baixar a cabeça agora, não Vamos embora Vamos Bora, Gabriel Vamos Cadê o meio, pô? Ai, ai, ai Acerta uma Acerta uma Entra Dá de novo, dá de novo Calma, pega até o final, até o final Calma Calma Volta Já sai, já sai de frente Você sai de frente. Vai lá, vai lá até o final. Todo mundo tem que ir até o final lá, ó. Tem que ir todo mundo lá pra dentro, lá. Não adianta ficar aqui, não. Tem que ir todo mundo lá dentro. Não adianta ficar aqui. Vamos. Ele vai receber, ó. Cê tá a bola aí, velho, hein. Vai, vai, vai. Cê tá a bola aí, não adora, hein. É pra ganhar, pô. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa pra lá. É pra lá, pô. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. É pra lá. Não, não, não. E aí, oi, 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 oi Vem junto, vem junto, não deixa jogar, vem junto Brasil, Brasil Não deixa jogar, não, não deixa jogar Vem junto Não deixa jogar Vem junto Vem junto Vem junto Boa Sai, sai, boa Dora, dora Dora Vem junto Vem junto Vem junto Vem junto Vem junto Olha aí Vem junto Vem junto Vem junto Pede a bola Pede a bola Pede a bola Tá falando aqui, tá falando lá Tá avisando e não quer fazer, pô Bora um pouquinho mais aí, um pouquinho mais. Vambora, vambora, vambora. Pega! Pega! Pede a bola, não corre em silêncio, pô. Tá correndo quieto, sem falar nada. Pede a bola. Pede a bola, rapaz. Pô, meu Deus! Aqui, 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 atrás, aqui, ó. Ei! Ei! Fica aí, fica aí. Deixa eu tocar. Vamos tocar. Agora vem, agora vem. Calma, segura! Vamos tocar. Vamos tocar. Vamos tocar. Vamos tocar. Vamos tocar. Vai sair. Vai sair. Vamos tocar um monte de líquido aqui, Pedro. Deixa eu ser. Senta aqui. Eu quero pegar ninguém. Vai sair. Aê! Trinta e sete. Sai! 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 Ai, ora, eu quero fazer ça. Aparece por aí, ma'am. Aparece por aí,人ô. Aparece por aí. Capacita onde ele abre? Case na fora. Ô, ô! Ô, ô, ô! Eu acho que a penalidade vem menos esse jogo, daí ela falou, se não viesse, se não começasse o jogo, deve ser a penalidade, mas quem que disse que não pode se machucar, não é verdade? Claro, toca ela. É, não, acho que ela estava incerta, mas... ... Aí o juiz falou que você caiu dois no chão, mas aí já falaram, aí você vê muito o que está acontecendo, não, 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 não. O nove tem que ir de zagueiro lá, pô, põe o nove na zaga. Meu filho, tá cansado aqui? É. O vinte está redondinho? Porque o vinte deles é bom, cara? Não, o nosso está meio a boca, mas pelo menos está completo. Olha o Gabriel. O vinte ali é qualidade. Vem, vem, vem. 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 Vai descer, vai descer, vai virando. Vem, vem. 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 Vem, vem.